Olá com nós família, estamos aqui pra trazer mais um videozão pesado pra vocês Hoje é dia de mais um react, dessa vez react do som do teto Música que leva o nome de hino, essa eu nunca reagei pra vocês Então vamos reagir aí agora Eu sempre falo com vocês, se quiser divulgar com a gente e tudo mais Chama a gente, chama o e-mail marcos.contato.com E é isso, bora ver como é que tá esse trampo aí do tetinho Então já coloca o nós Bora ver como é que tá esse trampo Então já encosta no bagulho que nós vamos ver como é que tá agora Bora ver como é que tá esse trampo aí Que essa eu nunca escutei, hein, mano Música que é o melhor, você sabe Música que é o que você sente, tô Música que é o que você sente, tô Música que é o que você sente, tô É louco, mano Baile de som pesado Música que é louco, mano Música que é louco, mano Pesado, vamo curtir, hein? Gostei do trampo aí, mano. Diferenciado. Cê é louco, da hora. Trampo ficou monstro. Cê é louco, trampo ficou monstro, mano. Curtir, é isso. Vamo passar a visão pra vocês, que a gente achou. Teto, savana, cola com nós. Savana não, pô. Hino, cola com nós. Mano, esse som aqui nunca tinha escutado essa prévia não, né? Pelo que eu vi que foi solta 18 de agosto de 2021, então parece ser bem recente, tá ligado? Mas, mano, o trampo ficou pesado pra caramba, gostei. Diferente, né? Bem nesses beatszão aí que eles gostam de rimar, né? Lil Baby, Young Thug, Gunner e tudo mais. Essa vibezinha assim, esses type beats de internet. Mas, mano, o trampo ficou da hora, gostei muito. E mais uma prévia dele aí que tá subindo bastante, né? Tô vendo que tá com bastante visualizações. E é isso. Vamo ver como é que vai ser aí o reconhecimento desse trampo. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiu. Passa a visão aqui embaixo, é muito importante, então já comenta aí. Já é? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E é isso, pessoal. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Tchau.